Olá, você conectado no mundo virtual, está começando agora o programa Interferência Online. Veja só o que vem por aí. A gente começa a cobertura do show da banda X-Calipse no aniversário de Castanhal. Ximbinha deu uma entrevista para a nossa reportagem. A banda da Castanhal, essa terra que sempre te acolheu muito bem. Agora com um novo trabalho, né Ximbinha? Então, o que é que você pode falar da X-Calipse? Eu só tenho que agradecer muito o carinho do público. Porque a nossa música está sendo muito bem aceita por todo o Brasil. Por onde a gente está tocando, está sendo muito bem aceito. O show está sendo muito bem aceito também. Só tenho que mesmo agradecer o carinho do povo brasileiro no nosso trabalho. O show está sendo muito bem aceito também. Música É, mais uma semana depois desse show, o Tabata deixou a banda. Agora, X-Califes tem uma nova formação. Música E as coleguinhas também fizeram um mega show em Castanhal. Simone e Simari agora, no Interferência Online. Música A todos vocês, meus paraenses, lindos, maravilhosos, gostosos, cheirosos. Um beijo muito carinhoso. Agradecer mais uma vez esse carinho que vocês tem com a gente. E é muito bom sempre estar pertinho de vocês, viu? Um beijo para todo mundo, obrigado pelo carinho e esperamos voltar muitas e muitas vezes. Ah, tem mais uma coisa. Chora não, coleguinha. Música A cobertura completa desses eventos vocês conferem no site www.interferenciaonline.com O pessoal dublador de um personagem da série The Walking Dead esteve em Castanhal. Roda a matéria. Robson Komode foi o convidado especial do Onimidei Castanhal. Em entrevista à imprensa, ele falou da experiência como dublador, diretor de dublagem e diretor audiovisual. Komode trabalha há mais de dez anos na dublagem de vários personagens de sucesso. Entre eles, o personagem japonês Hiro e Glyn, da série The Walking Dead. Para o Interferência Online, Robson Komode fez o personagem Hiro mandar aquele recado para os fãs de Castanhal. Vem, Max! Vem! Ainda bem que você chegou bem, Max. Eu estou aqui no Pará e encontrei um evento muito legal aqui em Castanhal. Legal, né? Tralalala! Até Glyn, da série The Walking Dead, falou da invasão de zumbis no nosso estado. Meg, eu estou aqui no Pará para me esconder dos zumbis. Vem comigo, vem! Brincadeiras à parte, Komode parabenizou a iniciativa do Anime Day Castanhal. O evento foi um grande sucesso e você confere toda a cobertura fotográfica no site Interferência Online. Nosso programa da semana está terminando, mas antes tem um clique social dos 15 anos de Ana Luíza. E aí, gostou? Logo, logo estarei de volta, mas continue acessando nosso site. Valeu! E aí, gostou?